6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, tiros de fuzil em área de conflito assustam moradores em Teoflotone. O calibre dos cartuchos recolhidos pela PM são de 5.56, os mesmos usados em favelas do Rio de Janeiro. Um mineiro do Vale do Aço foi assassinado no estado do Espírito Santo. A polícia não descarta a possibilidade dele ter sido vítima do crime de latrocínio. As investigações estão em andamento. Cárcere privado em duas cidades do leste de Minas. Em um dos casos, mãe e filho foram resgatados pela polícia. E no outro, o sinal de Wi-Fi apareceu na tela do celular e a vítima avisou uma amiga e avisou a polícia. Eu te conto onde e agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.